Oi gente, tudo bom? Aqui é a Tia Laine do canal Minha Mistura e hoje eu estou trazendo a modelagem de vestido maravilhoso que me pediram aqui para fazer ele para o final do ano. Então, para a gente poder fazer ele, para começar a modelagem vamos precisar de nossas medidas básicas de sempre. Então vamos precisar aqui, ó, da medida de um ombro a outra aqui do ossinho, vamos precisar dessa medida aqui assim, ó. Vamos precisar da medida do seu busto, aí depois a medida da sua cintura e a medida do seu quadril. Depois que a gente tirar essas medidas de contorno, a gente vai tirar as alturas. Vamos começar tirando, como ele vai ter praticamente dois decotes, você vai tirar o primeiro decote onde que você quer e o segundo decote onde que você quer, que vai ficar aquele buraquinho. Você vai tirar a medida da altura do seu busto, depois da altura da sua cintura e do comprimento até onde que você quer, eu no caso até o joelho é um pouquinho mais, depois do comprimento que você quer do seu vestido. Depois, você vai vir aqui e medir a sua medida entre seios, de um mamilo até outro. Como ele vai ter manga, você vai vir aqui no esse ossinho e tirar a medida que você quer da sua manga, qual que é o comprimento dela. E tirar a medida do punho da sua manga, tá? E é só essas medidas, gente, se eu não me engano, são só essas que a gente vai precisar, tá bom? Uma coisa que eu vou falar com vocês, o vestido é muito simples, mas ele tem detalhes que deixam ele muito maravilhoso. Então, na modelagem, vocês vão ver que maravilhoso que ele vai ficar, tá? E pra quem vê os looks que eu tô usando, esse vestido aqui foi o que minha mãe fez, foi em crepe. Se alguém quiser saber, ele é assim, ó. Ele tem um decote princesa aqui no ombro e tem esse babado aqui juntado. Então aqui, ó, ele tem essa parte. E atrás aqui ele tem um decote em V e aqui em cima já o decote é mais em cima. Então, quem quiser repetir esse look, tá aqui a dica, tá? Fiquem com Deus, até a próxima. Beijos e tchau! Então, gente, eu preparei aqui o papel pra gente poder fazer o vestido. Eu já cortei ele aqui do tamanho que eu quero. 1,8m ou 108cm. Essas aqui são as minhas medidas. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó. Então, todas as minhas medidas estão aqui e é com ela que a gente vai trabalhar. Então, eu vou deixá-la aqui e a gente vai começar fazendo o vestido padrão, tá? Pra fazer qualquer vestido, a gente vai fazer o padrão e dele a gente vai mudando. Vou deixar aqui a tabelinha de lado pra gente começar a fazer. A gente vai começar a fazer na parte de cima. Então, aqui, ó. Aqui tá as medidas, vamos fazer a parte de cima. Eu vou precisar da minha medida aqui, ó. Das costas. Que é 36 e eu vou usar a metade. 18 aqui, ó. Vou marcar. 18. 18. E 18 pra eu fazer a minha cava, tá? Vem aqui e passa a régua. Esses 18 que eu marquei aqui nessa distância, eu tenho que somar mais 5. Que dá 23. Eu venho e marco 23 aqui. Então, eu vou marcar 23 aqui. E vou marcar 23 desse lado aqui, ó. E esquadra. Deixa eu fechar aqui, ó. Pra ficar bonitinho. Aí, eu fiz essa parte. O que que eu vou fazer? 18 dividido por 3 dá 6. Então, eu vou marcar 6 aqui pra gente fazer o padrão. 6 aqui. 6 aqui. E a mão mesmo a gente faz. Isso aqui é tudo a base ainda, tá, gente? Marco 4. E venho... Faço 4 aqui. Depois, o que que eu vou fazer? Vou marcar a distância da cava aqui, ó. E vou achar o meio dela, ó. Metade de 19. 9,5. Vou entrar 1,5 aqui, tá? 1,5. O busto. O meu busto é 88. A quarta parte é 22. Vem aqui. Marco 22. E com a rega eu vou passar nesse ponto, nesse ponto e nesse ponto aqui. Então, eu vou pegar a curva francesa. Se quiser a mão também, você pode fazer. Aí, ajeita a curva até ela bater nos 3 pontos. E fecha aqui. Pronto. Bateu nos 3 pontos. Agora, eu vou marcar todas as alturas a partir daqui. Aí, nós vamos marcar as alturas. Então, vamos começar. Vou marcar a altura do meu busto, que é 26. Também marcar 26. 26. Vou marcar a altura da minha cintura. Eu... Minha altura da cintura normalmente é 38, pra ficar bem em cima na cintura. Só que eu estou usando hoje, gente, a cintura padrão tamanho 38, que é um pouquinho mais baixa. Então, ela vem 41, ó. 41. 41 aqui. E repito 41 aqui. Depois, eu vou marcar a altura do quadril. A altura do quadril sempre é daqui, da minha cintura, da onde é a marcação da cintura pra baixo. Então, ela é 19. Eu venho aqui e marco 19. 19. E o comprimento, eu não preciso marcar, porque eu já cortei o papel do tamanho do comprimento. Então, eu vou vir aqui com a régua. E vou passar em todos os pontos aqui, ó. Aí, a régua eu venho passando nesses pontos aqui, ó. Então, aqui, ó. Na cintura, eu vou marcar a quarta parte da cintura, que é 17,5 aproximadamente, tá? Então, eu venho aqui. Então, a gente vai marcar. Então, agora, a cintura e o valor do quadril. Só que eu vou fazer a base dele com pence, porque ele vai ter recorte. Então, a pence, ela é de 3 centímetros. Então, minha cintura é 17,5. Com mais 3 centímetros, 20,5. Então, eu venho aqui e vou marcar 20,5. Marquei 20,5 aqui. Aí, nas outras linhas, que é a altura do quadril e lá embaixo, eu vou marcar o meu valor da quarta parte do quadril. Então, o meu quadril é 96, a quarta parte é 24. Então, eu venho aqui e vou marcar 24 aqui e vou marcar 24 aqui embaixo. Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui esse ponto dos 24 com esse ponto aqui e vou fazer reto. Aí, agora, eu vou fazer as nossas pences, tá? A pence daqui e a pence aqui debaixo da cava. Eu só vou juntar aqui nesse aqui e juntar aqui, aqui. Pronto. O que eu vou fazer? Vou achar o meu entre-seios. Meu entre-seios é 18, vou usar metade, 9. Eu venho aqui e vou marcar 9, porque o recorte tem que ficar em cima do seio certinho. Marco aqui 9 e vou marcar 9 até lá embaixo, tá, gente? Esse aqui eu preciso marcar 9 até aqui embaixo, porque ele vai ter um recorte até lá embaixo. 9. E vou fazer o que com a régua, ó? Eu vou juntar. Junto aqui. Junto aqui até aqui em cima, ó. Pronto. Então, já marquei meu entre-seios até lá embaixo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer a minha pence. Aqui, como aumentei 3 centímetros, essa pence tem que ter 3 centímetros, mas tem que ser metade. 1,5 para um lado, 1,5 para um lado, 1,5 para o outro, tá? E ela tem que morrer aqui e tem que morrer aqui embaixo, ó. Tá bom? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Por que que elas vão morrer aqui? Porque elas vão virar recorte. Então, eu vou colocar aqui como um referencial, tá? Pronto. Eu fiz a minha pence. Agora, vamos fazer a nossa pence debaixo da cava. Se a sua cava e a sua altura do busto deram na mesma linha, desce 3 centímetros para fazer essa linha aqui, tá, gente? Como a minha deu essa diferença, eu só vou fazer o quê? Eu vou vim cá, vou marcar 7 centímetros, que é o tamanho que eu quero. E essa pence aqui, o padrão dela é 2 centímetros, mas se eu quiser colocar 3, não tem problema não. Eu vou colocar 2 centímetros aqui. Então, vem aqui, ó. Eu vou marcar 2 e vou marcar metade 1. E vou vir aqui, ó. E vou fazer ela morrer aqui. Então, eu tenho a minha pence debaixo da cava. Só que, o que nós temos que fazer? Esse aqui é o padrão do nosso vestido. Só que a gente tem que começar a modificar ele para a coisa que a gente quer. Então, por exemplo... Então, a gente vai começar a mudar o nosso molde base do vestido. Então, aqui tá a parte de cima. E o que nós vamos fazer? Vamos fazer... Vamos trabalhar aqui a pence, o nosso recorte princesa e fazer a pauta. Para o nosso recorte princesa, nós vamos ter que achar a terceira parte da nossa cava. Então, a gente vai vir aqui e vai ver mais ou menos quanto que dá. Deixa eu virar aqui assim. Dá 21 centímetros. Então, eu vou pegar esse 21, vou dividir por 3 e vai dar 7. Então, eu venho aqui e vou marcar 7 centímetros. Que é onde que vai sair o meu recorte princesa. Então, eu venho com a minha régua, minha curva francesa. E vou e faço o desenho dele aqui. Fiz o meu recorte aqui. Saindo aqui. Para ele sair aqui, eu tenho que fechar a minha pence aqui, ó. Mas antes, eu tenho que arrumar ela. Fazer ela vir até aqui. Onde que ela vai ser? Até aqui. E cortar. E colar essa parte. Então, eu corto ele assim. E corto o recorte princesa. Aqui, ó. Até chegar aqui. Pego a cola. Colo aqui. E fecho. Aí, dá essa leve abertura. Que vocês podem ver que eu fiz aqui, ó. Dando essa leve abertura. A gente já tem o nosso recorte princesa. Agora, é fazer a pala. Então, eu vou marcar aqui todos os dois decotes que eu quero. O primeiro tem 13. E o segundo, 20. Então, 17. Ó, 13 e 20. Pera aí que eu vou chegar mais perto. 13 e 20. Então, meu decote vai vir aqui. Eu vou consertar ele. Consertei o meu decote. E aqui, ó. Eu vou descer o tanto que eu quero. Aqui, nesse caso. Eu não tô querendo muito grande, não. Um 4 centímetros. Então, eu vou ver aqui o tamanho que vai dar esses 4 centímetros. 17. Então, 17. 17. É o tanto que eu preciso aqui, ó. Então, aqui meus 13. 4 centímetros aqui, ó. 4 centímetros aqui. Aqui tem o espaço que eu quero fazer ele aqui, ó. Ele vai vir seguindo ali como se estivesse no mesmo decote. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Mais ou menos assim. Só que assim eu não queria ele, não. Eu queria ele mais arredondado assim, ó. Mas a curva francesa me ajuda a fazer ele aqui, ó. Então, eu já tenho o meu molde. Isso aqui é a pala. A pala da frente. Aqui é a dobra do tecido. Aqui dobra do tecido, tá, gente? Aqui eu vou precisar de duas vezes. Porque eu vou fazer a frente e o forro. E aqui, olha, eu vou colocar um revelzinho, tá? E aqui é frente e lateral. Então, esse aqui é o molde do vestido que a gente tá fazendo. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem um pouco. Opa! Então, é essa parte. A gente vai destacar, tá bom? Essa aqui, gente, é... A correção do molde que eu tô fazendo do vestido, tá? Pra ele ficar melhor a pala aqui. Então... O resto todo no vídeo tá tranquilo. Só essa pala aqui que eu tô consertando. Então, aqui tá a parte de baixo da saia. Por que que eu destaquei? Pra poder fazer aquela parte bonita lá embaixo. Pra fazer aquela parte bonita aqui embaixo, gente. Eu preciso que a saia seja destacada. Então, eu vou cortar aqui a lateral. Pronto. Cortei a lateral aqui, ó. Não sei se dá pra ver, não. Porque tá chovendo, então tá meio escuro. Eu vou cortar essa parte aqui. E vou utilizar essa linha aqui com uma ajuda. Cortei bem no meio da pence. Deixa eu ver se vocês vão ver. Bem no meio da pence. Por que que eu vou aumentar aqui, ó. Nesse aumento, vai acabar morrendo aqui em cima, tá? O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar aqui pra dar uma prega lá embaixo. Tô trazendo aqui retalho de papel. Ele não vai dar todinho, não. Mas é só pra explicar pra vocês o que que eu vou fazer. Eu vou vir e vou colar essa parte aqui. Pronto. Colei essa parte aqui. Deixando aqui sobrar, tá, gente? Porque o meu papel, como é retalho, ele não tá certinho aqui embaixo. Então, eu tô deixando sobrar. E eu tenho que dar uma distância pra dar aquela prega lá embaixo. Então, eu imaginei uma prega de 6 centímetros seria suficiente pra aquela ali. Se vocês quiserem uma prega maior. Então, pra ele ter 6 centímetros, eu vou ter que dar 12 centímetros de espaço, tá? Então, 12 centímetros aqui. É sempre assim. Prega de 5, espaço de 10. Prega de 6, espaço de 12. Aí, eu venho marcando de acordo com a linha aqui, ó. E venho e colo. Só pra não perder a referência, gente, aqui, ó. A linha tá aqui, ó. Que segue a linha daqui, ó. Deixa eu ver se vocês vão ver. Eu fiz essa linha pra dar a minha referência da linha daqui, da altura do quadril. Aí, eu venho aqui, ó. E dou a minha alinhada aqui. E aí, eu vou completar aqui em cima com papel também. E dar uma completada. Pra o molde ficar bonitinho. Então, vem com papel e completo. Dou uma cortada um pouco a mais, tá, gente? Aqui embaixo, eu vou acertar. Vem aqui, ó. Sigo a linha. E acerto. Acertei aqui, ó. Agora, a parte de cima é a mesma coisa, tá? Vocês veem. E a gente vai acertar a parte de cima. E corta pra ficar bonitinho. Acertado. O que que vai acontecer? Eu tenho que fechar aqui, ó. Eu tenho que fazer isso ficar fechado. E descobrir até onde que eu quero a minha... Onde que fica a minha prega aberta. Eu, mais ou menos, uns 18 centímetros de prega. Pra mim, tá ótimo. Então, eu venho aqui e marco 18. 18, que vai ser o meu referencial na hora lá, ó. 18. 18 aqui. Aí eu venho. Só a marcação, tá, gente? Por quê? Porque na hora de fechar, eu vou fechar assim, ó. Na metade certinha. Deixa eu alinhar a metade que não tá. Só pra vocês entenderem o que eu tô falando. Acho que deu pra dobrar certinho. Aqui, ó. Tem que bater um no outro. Porque na hora de fechar, eu vou fechar ele. Como se fosse assim. Pra saia voltar ao normal. E vou costurar aqui, pra ele ficar com a prega aberta aqui, ó. E aqui, eu vou rebater uma costura. Mas é assim a frente, tá? Agora, a gente vai pras costas. Qualquer dúvida, gente, pode deixar nos comentários, sem problema. Então, as costas praticamente é igual a frente, gente. Lá no videobook dela, não tem as costas da roupa. Então, fica muito difícil adivinhar o que que tá acontecendo. Eu vou fazer a base das costas, o vestido. E a gente vai trabalhar com essa base das costas. Eu vou fazer o mesmo recorte na frente, só que sem a prega, tá? Então, eu vou marcar aqui meus 18, que é as minhas costas. Vou esquadrar aqui. Já vou marcar aqui, 23. E aqui desse lado, 23. Porque é 18 mais 5. 23. Vou marcar os 22 de uma vez no meu busto. Marquei aqui. Vou marcar a caída, que já é 4. Vou marcar aqui, que eu entrei já 8, tá, gente? Pra já agilizar a gente. E aqui nas costas, eu vou descer 2 centímetros, tá? Pegar a curva francesa e já fazer o desenho aqui. Nas costas, qual que é a diferença das costas pra frente? Eu só venho aqui e faço a curva. Eu não tenho que entrar nada, porque você não tem seios nas costas, então você não tem que fazer aquela entrada ali. Aqui você faz essa curva, tá? Deixa eu chegar mais perto. Isso. Aí, o que nós vamos fazer? Eu vou marcar o entre-seios de uma vez, porque aqui vai ter recorte. E eu tenho que fazer pence junto com ele. Então eu já faço 9 aqui, ó. Até o final. Pra gente ter o mesmo recorte na frente, mas sem a prega. Já deixo pronto. E é meio caminho andado. Então, pronto, ó. Aí nós vamos começar aqui. Vou marcar a altura da minha cintura. Igual eu falei com vocês. A minha cintura normalmente tem 38 a altura. Normalmente, na época, não muda. Mas eu estou usando a altura base do manequim 38, que é 41. Então eu venho e marco 41 hoje, porque eu quero um pouco mais baixa do que a minha cintura. Esquadro. Desse valor aqui, dessa linha, eu marco a altura do meu quadril. Aqui no meu manequim. E pra mim é 19. Então eu venho e marco 19. Esquadro. Vamos lá. Lá na frente, eu coloquei na linha da cintura 20,5. Por quê? 3 centímetros que eu quero aqui de pence. Então 20,5. Marco 20,5 aqui e junto aqui pro busto. Já coloco aqui, ó. 1,5 pra cada lado. E já fecho aqui. E fecho já bem no quadril aqui, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer o recorte de princesa nas costas, igual eu fiz na frente. Só que nas costas, precisa de pence por causa do volume dos secos. Aqui, como é costa e não tem volume de nada, eu posso naturalmente fazer aqui. Só que sempre vem na metade aqui da cava, ó. A metade da minha cava é 9,5. 9,5. Então eu venho com o desenho aqui da régua francesa, da curva francesa, e venho e encurvo ela até o ponto aqui da pence. Então aqui, tá o desenho. Igual eu falei pra vocês, eu não tenho ideia se o desenho da pala, ela vem aqui pras costas também. Então vai ficar assim. Então aqui, ó. Costas. Aqui zíper. Costas. Lateral. E a mesma coisa. Se lá na frente eu tive que dividir em superior e inferior, eu tenho que fazer a mesma coisa. Só que antes de dividir, eu vim marcar o quadril aqui, ó. 24, que é a quarta parte do meu quadril. E 24 aqui, ó. Vocês podem fazer todos os tamanhos, tá, gente? O que vai mudar aqui é só a sua medida. Mas o jeito de fazer é a mesma coisa, ó. Aí venho, junto aqui em linha reta. E junto em linha reta aqui, ó. Pronto. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou dividir. Uma coisa que eu vou falar com você, gente. Essa marcação, ela tem que bater com essa marcação, tá? Na hora da gente costurar. Senão fica errado. Aí vem aqui, ó. Vou até marcar aqui. Pra saber na hora que eu tenho que me encontrar. Aí vem aqui. Então aqui, gente, cortada as costas. Escreve aqui, ó. Costas hiper, costas lateral. É a mesma coisa. Vai ter o recorte pra dar aquela combinância, ó. Então a gente vai cortar aqui. Cortar aqui. E dividir. Então mais um recorte. Tiro aqui. E outro recorte aqui, ó. Então cortamos tudo. Agora a gente vai pra manga. Então pra gente fazer a manga, vai precisar da metade do valor das costas. Então eu sempre trabalho com 18. Vou marcar 18 aqui, ó. 18. E vou esquadrar aqui. Esses 18 que eu marquei, eu tenho que marcar a metade deles. Então vem. 9. E 9. Nessa linha, nessa linha, eu tenho que marcar a metade do meu valor da cava da frente. Então deixa eu arredar aqui. Venho trazer as minhas peças aqui, ó. Eu vou fechar aqui. Como se tivesse costurado. Com aqui. E o que que eu vou fazer? Eu vou vir e vou medir daqui dessa ponta até daqui pra saber o valor da minha cava. Então tem 20 centímetros. Esses 20 centímetros eu vou usar só a metade. Eu vou usar 10. Então eu venho aqui e coloco 10. E a metade de 10, 5. Coloco 10. E a metade de 10, 5. O que que eu vou fazer? Vou esquadrar também, ó. Esquadrei. Esquadrei. Aqui, ó. Aqui. Eu vou entrar 1 centímetro aqui pra fora. Por que pra fora? Porque aqui tá dobrado. Então dá dobra pra lá e fora. Você pode vir a mão. Ou a curva francesa. E vem. E sobe aqui. Não precisa ser muito fundo. Encurvado. Nem muito levantado aqui. Aí vem. Passa aqui. E pronto. Já fiz. A parte de baixo é frente. A parte de cima é costas. Vou marcar o comprimento da minha manda. Que é 15 centímetros. E vem e marco 15 aqui. Marco 15 aqui. E vou esquadrar. Esquadrei aqui o tamanho da minha manda. Agora o punho é 30. Então vou marcar 15. Que é o metade do punho. Por que tá dobrado. Então vai ficar 15 pra um lado. 15 pro outro. E venho. E faço isso. Vocês repararam que aqui ficou um bico. O que que eu vou fazer? Eu vou marcar 1 centímetro pra baixo. Que seria a minha bainha. E vou deixar desse jeito. O que que eu vou fazer? Eu vou cortar agora a minha manga. E vou dobrar. Aqui ó. Nessa linha de cima aqui. Eu dobro. E faço seguir até o final. Dobrei. Tá vendo? Volto de novo aqui. E vou cortar aqui minha manga. Normal. Corto a parte de cima. Pra ela repetir do outro lado. E corto essa parte aqui. Aí eu vou abrir. E eu sei que essa parte é as costas. E essa que sobrou vai ser a frente. Porque eu vou tirar. Esse pedaço aqui. Se você vai esquecer. Então é melhor você escrever aqui ó. Frente. Costas. Aqui é o meio. Da manga tá. E aonde que eu dobrei? Eu vou desdobrar. E vai dar esse biquinho. Por que que ele vai dar esse biquinho? Porque como a minha manga ela é muito entrada aqui. Se ela não der esse biquinho na hora de costura. Ela vai faltar tecido. Pra fazer a minha manga. E é só isso. A modelagem de hoje. Ela ficou um pouquinho grande. Porque eu tenho que explicar desde o começo. E eu gosto de explicar desde o começo. Pra quem tá entrando hoje. Está vendo o vídeo. Ela poder só com esse vídeo. Ela fazer a modelagem. Tá? Então. Quero agradecer vocês. Fiquem com Deus. E até a costura. Tá? Beijos. E tchau.